E aí galerinha, tudo bem com vocês? É, Tubinha tá de volta, não sai atualização de Natal O Tubinha vem aqui jogar começando do zero E olha o presente que eu tenho Que doideira Não se esquece ainda de começar aqui Vocês vão botando aquele like Se inscreve aqui no canal do Tubarão a Lenda E outra coisa Primeiro link na descrição É o canal do Tubinha junto com o Tubarão a Lenda E o vídeo que nós postamos hoje Foi a gente escapando Dos super heróis Homem-Aranha, Superman, Homem de Ferro Tudo do mal A gente escapou deles E vocês tem que vir Foi sensacional Primeiro link na descrição E o segundo link você corre lá Baixa o Kawai Através daquele link que você vai estar ganhando Até 100 reais, beleza? Faz o registro de vocês com a conta Do Facebook ou com a conta do Gmail Que você vai estar ganhando até 100 reais Deixa nos comentários que a gente explica tudo Vamos comprar aqui Vamos reivindicar aqui o Tubarão-Tigre E nós já vamos jogar com o Tubarão-Tigre É teste Ah Ó, colete 500 moedas aqui É teste Tubarão-Tigre é teste Mas a gente vai usar ele Experimentar agora Por que fica pra lá e pra cá? Vamos experimentar agora ele aqui E vambora Vamos que vamos Porque eu quero jogar com o Tubarão-Tigre Caraca Olha isso Será que a gente vai conseguir comprar ele? Caraca Ele é muito grande Esse é o Tubarão-Tigre E por isso ele vai ganhando ouro, né? A gente ganha ouro Será que é uma jogada só? É uma jogada só A gente pega aqui essas Essas águas-vivas aqui Que doideira Ou que quando você experimenta um Tubarão Você não consegue equipar ele, né? É isso mesmo Não consegue equipar ele aqui, ó Vamos pegando os cardumi todinho Ó o cardumizinho aqui, ó Boa A gente vai pegando tudo que tem direito, hein? Será que a gente passa pra cá? A gente passa pra cá A gente não conhece aquele lugar ali Depois a gente vai lá, hein? Depois a gente vai lá Vamos brincar aqui, ó Vamos pegando tudo que tem direito aqui E elas peidam Elas peidam na gente Caraca Elas são fortinhas, hein? Elas são fortinhas Olha isso Beleza Show de bola 6 segundos aí, ó Tá? A gente precisa Tem as pontuações aí Pra gente completar as missões 700 mil pontos aqui, ó Vambora Passa por aqui Caraca Ô, garoto Pega o baleão O baleão não dá Só o xixi, velho Ela tava chorando Entendeu? Ela tava chorando Vambora Ih, peguei 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 esse puto Peguei esse puto Vambora É o tubarão doente É o tubarão doente Vamos pegar esse outro aqui E vamos pegar aquele puto que tá atirando a gente Aquele pilantrinha Tem um pilantrinha que tá atirando a gente, ó Ó, vai morrer Vai morrer Do jeito que merece Vai morrer do jeito que merece Vambora aqui, ó Pega aí o tubarãozinho Que focava a gente Ih, como é que a gente pega fácil Febre de ouro Febre de ouro Vambora Pega tudo Opa, opa Pega tudo aqui Febre de ouro aqui, ó Ah, peguei o baleão Peguei o baleão Ah, a baleinha a gente pega, né A baleinha a gente pega Ih, o irmão, o irmão Peguei o irmão Peguei o irmão Derrote 20 tubarões tigres Tá vendo aí, ó Aqui é o raposa, tá Aqui é o raposa Esse aqui é o tubarão doente Ó, pegamos Isso Tem um pilantrinha aqui, ó Pegamos ele Pegamos ele Olha isso Dinheiro Pega o outro aqui, ó Vamos passar pro lado de cá Vamos Passa pro lado de cá É isso Ih Aí sim Aí sim a gente pega tudo A gente pega tudo Pega ele, pega Boa, pegamos Vambora, vambora Isso aí, ó Pega ali o pilantrinha Ih, tem outro aqui Tem outro aqui Caraca 29 segundos Mas a gente não consegue, né 29 segundos Tem que ter esse tempo Pra gente completar Nossa missão aqui, ó Caraca, um monte de mergulhador Tão safado Ah, tem mais, ó Tem mais Subimos de nível Será que quando a gente Comprar ele A gente vai tá com o nível dele? Subimos de nível Será que a gente vai pegar Um nível a mais? Aí eu não sei Aí eu não sei Vambora Desce aqui, ó Pega aqui, ó Pega tudo aqui, ó Ó, ó Tem mais, ó Ai, 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 ai Não me morde não Ó Pegamos mais um aqui Pega ele Ih Peguei outro Tubarão tigre Peguei outro Tubarão tigre Vambora Pega os pássaros aqui, ó Ó Vamos lá Vamos lá No barco Pega todo mundo no barco Ih Destruiu o barco Tem lixo, tem dinheiro Tem lixo, tem dinheiro Tem que escapar dos lixo Ah, caí na bomba Ah, vou morrer Pega, 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 peguei Caraca Ah, muito lixo Aqui é muito ruim aqui Aqui é muito ruim Aqui a gente vai morrer Não, esse lugar aqui é muito fedorento Muito fedorento É, tive que voltar aqui, hein Tive que voltar aqui, ó Vambora Vamos sair daqui, ó Vamos sair aqui melhor aqui, ó Caraca, é muito lixo Que lugar é esse? Como é que a gente vai sair daqui? Caraca Pega ela, pega a gaiola Vamos destruir essa gaiola Ah, destruí É muito peixe É muito peixe Olha isso Caraca Explode tudo Pega geral Pega o tubarão A gente não pega os tubarões grandes, né É mega fedora Agora a gente pega Agora a gente pega, explode tudo Pegamos pérola Pegamos bomba Caraca, passou direto Pega, pega, pega Olha isso Tubarão branco Pega o tubarão Pega o baleão Caraca Que porro Ah, muita alegria Muita alegria Caraca E agora? E agora? Sai daqui Sai daqui Vamos morrer É muita bomba É muita bomba aqui, ó Caraca, passei 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 Pega ele Pega o tubarão tigre Pega o tubarão tigre Caraca, comi Caraca, eu ia morrer Eu vou morrer Quebrei 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 aqui, ó Tinha uma outra coisa aqui Caraca, olha quantos Ai, febre de ouro Salvou minha vida Salvou minha vida Isso Isso aí, ó Olha que delícia Olha que delícia Delícia Ih, pega ele Caraca, vários carros Domizinhos Vários carros Domizinhos Vários carros Domizinhos O tubarão brasileiro O tubarão brasileiro Morrendo a gente Quando ele sai daqui Ah, eu vou morrer Caraca É, a gente tem que escapar daqui O quanto antes O quanto antes Vambora Caça direto aqui Ah, caraca Vocês viram isso? Não sabia que isso era capaz De acontecer Vambora Vê essa aqui Ah, meu Deus do céu Foge desse lugar cheio de lixo Foge desse lugar cheio de lixo Ah, me matou Não, não acredito Tem gemas Vou gastar Vou gastar gemas aqui Caraca Que doideira Passa daqui Caraca Esse lugar do mal Tubarão branco Ah, meu Deus do céu Se eu morrer Eu vou parar o jogo Se eu morrer Eu vou parar Não tem peixe mais pra mim Caraca Pega aqui, ó Pega aqui o carro do Mizinho Caraca Tá muito difícil Tá muito difícil Pega o carro do Mizinho Passa pra cá Tem dois aqui Me matou Não acredito Não acredito Não acredito Eu não vou gastar mais Eu não vou gastar mais dinheiro aqui Não vou Olha isso Nível 1 Chegamos no nível 2 Que doideira, galera Que doideira Nível Quase nível 3 Novos tubarões desbloqueados O nosso recorde aqui Vamos ver esses novos tubarões desbloqueados Pra gente fazer compras, galera Ó Epa, comprar 19 reais Um tubarão tigre de 19 reais Que loucura É muito caro Muito caro mesmo Vamos ver aqui, ó Novos tubarões desbloqueados Ó Tá desbloqueado aqui o tubarão touro Tá desbloqueado aqui o tubarão raposa Tá desbloqueado o tubarão martelo liso Olha isso Vamos, vamos Ó, ó, ó Todo mundo aqui Vamos voltar aqui pro começo aqui, ó Ah, é porque tem A gente tem dinheiro pra comprar 2025 Volta, 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 volta A gente tem esse aqui que tá full Nós temos que deixar o Galha Branca No próximo vídeo full Tá Pra depois comprar aqui o sarado Tá bom Então, pessoal Deixa aquele like Não se esquece de ir lá no canal E assistir Que nós escapamos de super-heróis do mal Tá Eu conto com vocês aí, tá E baixe o Kawaii também, tá bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abração Fui Tchau